Obrigado, Alessandra, Deus te abençoe, viu? Ainha Pucarana, viu? Não sei se você sabe, Alessandra, meu nome explodiu aí, estourou, foi ainha Pucarana, você sabe, né? Aí no João Paulo I, essa casa de esquina aí embaixo aí, perto dos prédiozinhos. Depois fui morar nos prédiozinhos, o nome estava estourado, aí todo dia, chegou uma hora que o Sim, falou, Carlinhos, não dá pra ficar aqui não, o pessoal me chamando, só dá o C aqui, meu. Aí tinha que mudar. A Rosimeira Campana disse, boa noite, Carlinhos, boa noite, iluminado. Terremoto já aconteceu aqui, agora nos dê notícias boas. Eu pergunto pra vocês, que pra mim aqui não tá aparecendo nada, entendeu? Eu tô fazendo uma live pra vocês, geralmente quando eu tô falando tá diferente a live hoje, acho que não aparece quantas pessoas tem na live, tá entendendo? E aqui não tá aparecendo nada pra mim. Não sei se eu que apertei alguma coisa errada aqui, esse menino é meio abestalhado, vocês sabem, viu? Ó, eu vou desligar de novo. Pra vocês, tem quantas pessoas na live aqui agora? Só pra mim ver se tá tudo certo pra vocês. De repente, vai ser o Facebook que bloqueia pra mim e deixa aberto pra vocês, entendeu? Ângela Lima, tudo bem, Ângela? Obrigado, querida. Ela deu tudo certo o que você falou. Claro que você vai ficar bem, Rosemary. Peraí. Peraí. Vamos, gente, Carlinhos Vidente, faça suas perguntas que eu respondo pra vocês, viu? Michelle Freita, fala comigo, Carlinhos. Tudo bem, Michelle? Michelle, tá parecendo um periquito, é toda verdinha, todo de verde. Giovanira Souza, tudo bem, Giovanira? José Martins, tudo bem, José? Juliene de Paula, Carlinhos teve uma moça falando que era sua sobrinha falando que era sua sobrinha dizendo peraí. Ai, passou rasgando, cadê ela? Ai, meu Deus do céu, peraí. Carlinhos teve uma moça falando que era sua sobrinha dizendo que você queria falar comigo. Eu? É mentira. Eu não, não... Pra começar, eu não... É alguém que tá usando meu nome na internet por aí, você fica ligeira. De onde você é? Em que cidade você é, Juliene? Juliene de Paula? A minha sobrinha, uma pessoa de sobrinha que eu tenho, tá? Eu tenho certeza que não pode ser. Chama-se Franciela. Tá? Então, eu tenho certeza que alguém tá tentando dar um golpe pra você. Você fica ligeira, viu? Não entra não que é golpe. A Ângela Lima disse, amanhã eu vou falar com você. Quero ver. A Maike... A Maike... Maike... A Maike... Maike ou Maike? Ela... Meu amigo, preciso falar com você urgente. Ué, é só ligar pra mim amanhã, ué. A partir das oito eu vou estar atendendo. A Solange Nascimento diz, tem 224 pessoas na live. Obrigado, viu? Pra mim aqui é o Facebook mesmo que segurou aqui pra mim não ver. Ou eu apertei alguma coisa, a reta ficou muito grande. João Carlos Castro. Ouro Preto, Minas Gerais. Ô, meu Deus do céu. Eu tenho um sonho de conhecer Ouro Preto, viu? Cidade histórica de Minas Gerais. Vamos, gente, seu carinho evidente. Boa noite, Brasil. Boa noite, meus queridos, meus queridos. A Fernanda Aparecida Pereira era de Santa Catarina. Papanduva. É Papanduva. Um abraço. Gabi Oliveira. Boa noite, Carlinhos. Francisco Antônio. Ô, Francisco, tudo bem contigo? Chicão. Maravilhoso. Jane Lobo também tá aqui. Boa noite, gente. Faço as perguntas de vocês que eu respondo. Amor financeiro, profissional, negócios. Pode perguntar que eu respondo vocês. Para as perguntas que eu respondo. Rose Lima, tudo bem contigo, Rose? Rose Lima, tudo bem contigo, Rose? Você vai comprar o carro, muito mais do que isso. Você vai estar bem. Essa fase sua passa logo. Você é do Mato Grosso do Sul. Você tem uma ideia. Não cai nessa, não, que é golpe, viu? É mentira, viu, Juliane? Mas caso queira me ligar, pode ligar que eu te atendo. Sem problema. Então, você vai entrar no coro. Obrigado pela oração Que você, outro dia Eu estava com muita dor Passou na hora que você Estava orando por mim Fala da minha saúde, por favor Obrigado, Rita Obrigado, o que que é? Passou tão rasgando Rita Barbosa, obrigado pelo carinho Eu quero aproveitar Mandar um abraço Para a Aparecida Do Residencial Cocaia Aparecida, ô dona Aparecida, tudo bem com a senhora? Sua piohenta Quero mandar um abraço para a dona Aparecida Do Residencial Cocaia Próximo ao Grajaú Obrigado por estar me seguindo, viu? Piohenta, onde eu vou esse trem Tá atrás de mim vigiando? Ô dona Aparecida, sua piohenta Dona Aparecida é lá do Parque Residencial Cocaia Próximo ao Grajaú Obrigado, dona Aparecida Que Deus abençoe a senhora, viu? Eu não vou falar que foi sua filha Que foi se consulta comigo, não Viu? Não falo, não Não conto para ninguém, viu? Piohenta Minha mãe, onde você fica Minha mãe fica vendo tudo seu Cabeçuda Fofoqueira Dona Aparecida Te amo, viu? Obrigado pelo carinho Você vem comigo aí, viu? A todos vocês que me seguem aqui na página Muito obrigado Eu amo vocês, viu? Aí em Campo Grande, ô Juliana A gente faz doação de pães aí Tá? Tem uma cidade chamada Taquaruçu É isso mesmo? Aí tem uma mulher lá Por nome de Magda Magda Maria de Jesus Pinto Essa mulher que entrega os pão pra nós A gente compra os pães na sexta-feira O Instituto E ela entrega no final de semana A Maria Matos Reinhard Ela disse Eu estou para fazer uma consulta com o senhor Muito obrigado Obrigado pelo senhor Pô, meu Deus do céu Até nisso Até nisso Sã de Jesus Ai Gorete Fernandes Tudo bem? Carlinhos Conselhos Ô Gorete Ana Maria Santos Gente da minha Conte da minha vida Ô meu Deus do céu Elisa Maria Elisa Maria Costa Piohenta Tá aqui também Vamos gente Alguma pergunta Faz o que eu tô fazendo Pergunta que eu respondo Vocês não estão me vendo não? O pessoal tá perguntando Cadê eu? Vocês não estão me vendo aí não, gente? Diana Fernandes Também tá aqui Olá Diana Fernandes Tudo bem, menina? Obrigado pelo coração, viu? Rosi Lima Qual é o tipo de ajuda Que você precisa Treino? É só você ligar pra mim Qual é o nome dela? Deixa eu ver O que você tá achando Dessa piohenta A Ivonete Loyola Ela disse Boa noite Minha vida Vingança Jesus Sã de Jesus tem poder Aleluia Liga pra mim Que eu vou ajudar Você nesse negócio seu aí Então as mulheres Têm sangue nos lá É, rapaz Jesus Cristo É, ué A Dalvinha Santos Diz assim Você cansou de mim Dalvinha Dalvinha, se não me engano É lá de Brasília Não é que eu cansei Quando você liga Você liga exatamente Quando eu tô em consulta Vê se você entende Você liga Eu tô em consulta Como é que eu vou te atender Aí termina a consulta Quando eu vou achar Você tem 5 mil pessoas Fia, são 14 mil Ligações diárias Tá pensando que é brincadeira? Não é não O telefone Te vai travar Eu já não sei mais Que tipo de telefone Que eu tenho que ter Mas não Já tô pensando Em arrumar um telefone Residencial Que faça Que faça live Do mesmo jeito Tô lascado Você não dá sucesso Pra mim, ué Olha aqui, ó Olha o meu almoço Hoje aqui, olha aqui Olha o meu almoço Hoje aqui, ó Comendo, tomando esse negócio Aí não deixa eu comer Direito Gente, nesse momento Convidando vocês Na minha página Tô na mãozinha Tô convidando vocês Colocando alguma coisa A minha página Pra vocês caem na deles Não entra Eu não tenho Nenhuma sobrinha minha Que trabalha comigo Ou que liga pra vocês É papo furado É mentira Não entra Que é golpe A Ana Paula Na Vera Carlinhos Eu acho Que eu vou morrer logo Claro que não Você vai morrer De muito chulapo Chulapo ainda Ih, minha filha Pode preparar O trem aí Chulapo Chulapo Vai comer frouxo Você vai tá bem Cabe surda Para de pensar bobagem Você vai tá viva Tá bonita Maravilhosa Tem tanta gente Hoje com doença Já no terminal Aí torcendo pra viver Você vai pedir morte Pioienta Vai catar seus pioi Cabe surda Vocês podem perguntar Que eu respondo Gente Tchau Tchau Denise Ferreira Jéssica Vitória Você tá se sentindo preso aí a tudo aí Pra sua vida não anda Cada dia que passa parece que sua vida tá vendo uma bola de neve É que às vezes você é muito temosa Ou temoso Não quer me escutar Pega a caneta E um telefone Vou passar o telefone do cara que vai resolver sua vida Cara, nem vidente Pega a caneta e papel Independente de vida amorosa, financeira, profissional, negócio Quer montar um comércio Não consegue, a vida tá virando uma bola de neve Pega aí, ó Caneta e papel Pega a caneta e papel Caneta e papel Boa noite, Rosimar Alves Olha aqui, ó Pra você ter uma ideia Olha o estilo da mulher Nasceu pra ser estrela Nasceu pra ser patroa Vai ver a vida dela como é que tá Vivendo de aparência É que eu não posso comentar aqui Pega a caneta e papel, mulherada Vamos aí, vai Olha aí, ó 11 É o código 933831962 11 933831962 Se você falar comigo Olha o outro número 44 99151 1837 4499151 1837 As primeiras 30 pessoas Que já entraram em contato Com o escritório agora Vai pagar numa cesta básica 150 reais Liga lá Conversa com eles Fala que você quer fazer Uma consulta comigo A minha consulta é 250 reais Uma cesta Você vai comprar uma cesta No valor de 150 reais E mandar entregar Liga nesses Não vou repetir de novo Pra vocês aí, ó 11 933831962 Ou 44 99151 1837 Carlinhos e dentes É só um zap, viu, gente? Tem gente ligando Até agora, pelo amor de Deus Sabe que o pessoal não sabe? O escritório tem que avisar o pessoal Gente, a hora de atendimento É até a 18 O sangue de Jesus tem poder Aleluia Ô glória Vamos, gente Faz perguntas e vocês Correspondem Vamos, gente Olá, Sueli e Fátima Tudo bem? Sueli e Fátima Vamos, gente Carlinhos e dentes Faz as perguntas Que eu respondo Simone Simone, Simone Ela diz Estou com um tumor no útero Carlinhos Mas não vai morrer, não Trai Você vai ter que arrancar Ele fora Só isso Mas nada Nada que vai te matar cedo, não Vamos, gente Carlinhos e dentes Dalvinha Dalvinha, querida Tudo bem, Dalvinha A Jéssica Vitória Diz Eu sou seguidora nova Sua Obrigado, Jéssica E por isso Eu estou te dando Uma consulta Para você de presente Atenção, escritório Amanhã A Jéssica Vitória Vai ligar E vocês dão Uma consulta Para ela, viu Pode passar Mandar ligar para mim Amanhã A partir das oito e meia Da manhã Eu vou atender Fala, Maria da Penha Tudo bem contigo, Maria da Penha A Legan Paz Diz Amanhã Eu vou passar Por uma Por uma audiência Trabalhista Eu ganho 100% Certeza Rose Lima Que tipo de ajuda Que você precisa, Rose? Se você não conversa Quer uma ajuda Mas quer ajuda o quê? Sandra Sandra Beltrame Você também ganhou Uma consulta Do Carlinho e Dente Telefone de contato É 11 933 83 1962 Quem tiver na página E quiser colocar os telefones Eu ficaria muito feliz, tá? É 11 933 83 1962 Cuidado Qualquer pessoa convidar vocês Nem que estiver com a minha página Não entra Que não sou eu Bom, gente Estou indo lá Para o Facebook Olha aí A Rose Lima Eu vou mudar de página Porque ela não fala nada Resolver Seu sonho Seu sonho tem nome Não tem nome? 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 Não tem nome?